Há quatro anos, eu estava com o Cláudio, com quem eu sou casado, e mais uma parte da nossa família, numa chácara perto da região da Raposo Tavares, da estrada Raposo Tavares, dentro da cidade de São Paulo. E deu uma chuva muito forte naquela noite. E nesse lugar que nós estávamos, nesse tipo de chácara, uma árvore de um terreno vizinho, ela desabou com a chuva toda e caiu sobre o telhado onde nós estávamos. E, portanto, no dia seguinte, que era o dia de Ano Novo, dia de comemoração, dia de alegria, de convivência, nós, claro, em função até da árvore ter caído e poder cair uma outra árvore, nós, leigos, chamamos o Corpo de Bombeiros, que nos atendeu, que ali, no caso, por conta da região, é o grupamento de Santana, do Paranaíba. E eles, claro, vieram, entraram com a viatura e três homens, três pessoas, mas três homens, um cabo e dois soldados do Corpo de Bombeiros, foram até o fundo, olharam a árvore e disseram, olha, nós não podemos tirá-la daqui, essa que caiu, essa é uma atividade que cabe a vocês, não há risco mais, e essa que ali está não representa risco. Portanto, o senhor providenciou e põe a maneira de fazê-la. Nos deram todo o apoio, toda a capacidade de fazer isso. Eu não tinha aparecido na situação, foi a Cláudia e um sobrinho meu que lidaram com aquilo, eu estava dentro da casa e, quando saí, os três que ali estavam me viram, já era final de tarde, era final de tarde do dia 1º de janeiro, e aí um deles disse assim, o senhor é o professor Cortella? Eu falei, sou, sou sim. Ele disse, nossa, eu gosto muito das suas palestras, dos seus livros, o senhor me ajuda bastante. Eu sei que eu estou, ele estava, de fato, com todo o equipamento e toda aquela forma de casaco imenso, emborrachado para proteção em relação a algum sinistro. Ele disse, eu sei que eu não estou limpo, porque é a 13ª ocorrência que a gente está atendendo hoje, foi um dia em função das várias situações, mas o senhor podia me dar um abraço? Você sabe que aquela foi uma das coisas mais fortes que eu tive de presente naquele ponto de partida? Porque aquele ano que se iniciou, e eu disse sim, claro, naquele momento não havia uma pandemia, não havia risco nenhum de abraçar, e ele disse, o senhor pode me dar um abraço? E ele estava tão cansado naquela situação, mas ele não desistia. Ele estava, dava para ver ele e os outros dois da equipe, que eles estavam, sem dúvida, exaustos, num dia de trabalho intenso, num momento que a cidade passou por toda a região, inclusive na área de Carapicuíba, que é onde eu estava, por isso o atendimento por Santana do Paranaíba, havia ali uma exaustão. Mas essa exaustão não impediu, primeiro, que eles fizessem um atendimento que fosse absolutamente correto, e atenção, se ele era, como disse que era, alguém que me conhecia, esse atendimento se deu sem que ele tivesse nenhum contato comigo antes que acontecesse, o que significa que qualquer pessoa teria ali a mesma condição. Mas o abraço por ele pedido, no primeiro momento, ele disse, o senhor me dá um abraço, mas pode ser só batendo a mão porque eu estou sujo. Ele estava, de fato, cheio de coisas que tinham sido de quem estava trabalhando o dia inteiro, lidando em situações, e disse, não, você não está sujo. Você é uma pessoa que passou o dia em atividades, e não há como isso ser trazido nessa condição. E eu o abracei, e ele, que coisa, ele deu uma relaxada, deu uma suspirada quando eu o abracei, e disse, eu vou contar para os meus filhos, que eu abracei o senhor hoje. Mas o que eu mais gostei disso foi quando ele deu o suspiro, era um suspiro de repouso, um suspiro de animação, isto é, cheio de alma, cheio de vida, e um suspiro que era quase de uma certa forma de descanso naquele momento, de entender que o que ele fazia no dia a dia, aquilo que era a atividade dele, não só poderia ajudar pessoas como ajudava, como ele também recebia, do outro lado, como recebeu, um tipo de afago, de reverência, de respeito da minha parte. E eu estou contando isso por uma razão. Porque se tem alguma coisa que acalma o duro que a vida carrega, a dificuldade que ela nos traz em muitos momentos, que para algumas pessoas é um peso imenso, é a possibilidade do afago, do abraço, do ouvido que presta atenção, da palavra que é dita sem admoestação. E ele, naquele momento, e eu pensei nisso por conta até da ideia de vida, é claro que ele, de modo algum, ele imaginaria que ele deveria deixar de viver. E eu sei disso porque eu perguntei a ele, por que você faz o que faz? E ele e os outros dois, do grupo de bombeiros, disseram, ah, porque a gente não pode não fazer. A gente não pode não fazer. Eles não disseram, alguém tem que fazer. Isto é, alguém tem que ser bombeiro, alguém tem que ser policial civil, alguém tem que ser policial militar, alguém tem que fazer. Quase como se fosse uma forma de entrega desistida. Não, ao contrário. Era entendido como sendo um propósito de vida. Naquele momento em que eu consigo retribuir uma parcela do cuidado, veio nitidamente para mim, a cabeça, o quanto que pessoas que têm um propósito, elas persistem. Elas são capazes de lidar com a noção do ainda dá, de ir buscar, de ir atrás. Muito forte. Aí você diria, ué, então as pessoas que, em vez de persistir, elas entram no modo de desistir. Elas são frágeis? Não. Muitas vezes a pessoa que desiste ou quer desistir de algo, de um projeto, de uma relação, ou eventualmente até, por conta própria, desistir da vida, ela não é uma pessoa que deixou de ter a sua coragem, a sua capacidade. Em muitos momentos, ela pode estar, isso sim, isolada, pode estar, isso sim, colocada sem um contato mais direto, um contato mais próximo. Uma forma, entre outras coisas, de não ter o braço que se estende. Ela pode se sentir que largaram a mão dela. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri